A sua Bíblia é com você, quero ler um texto da palavra, a gente vai orar juntos, vamos nesta manhã aí preciosa, preparada por Deus para nós, não é? Tão especial, um dia tão lindo hoje, você sair hoje assim, dava até ânimo de olhar e falar assim, hoje eu vou sair daqui, olhar esse dia, esse sol, essa maravilha e saber que isso já é reflexo também daquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida hoje, Deus sempre tem coisas preciosas para fazer na nossa vida, sempre repito isso aqui com você, que cada manhã que a gente tem oportunidade de acordar e a gente sair para estar juntos, nós temos o privilégio também e a grande chance de experimentarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida e essa manhã não vai ser diferente, quero convidar você a abrir no Salmo de número 100, quero ler esse texto com você e nós vamos orar juntos, vamos celebrar o nome do Senhor essa manhã, Salmo de número 100 nos diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Isso, agora você vai dar um bom dia para quem está perto de você e falar assim, olha Deus é fiel contigo, diz aí para quem está pertinho de você aí, Deus é fiel contigo, amém? Você que está com a gente pela internet, pela TV, Deus é fiel contigo querido, a fidelidade de Deus é de geração em geração e nos alcança e nós estamos aqui hoje por causa dessa fidelidade também e eu quero orar com você e nós nos colocarmos assim diante desse Deus fiel, Senhor nós queremos mais de Ti nesta manhã, queremos experimentar mais de Ti nesta manhã, queremos experimentar mais do Senhor nesta manhã, queremos sair daqui com o nosso coração ainda muito mais alegre, cheio da presença preciosa do Senhor aqui, você concorda a gente orar assim querido? Vamos orar juntos, Pai querido muito obrigado por esta manhã, por esse dia lindo, o Senhor é o Deus de todos os tempos e todas as estações, de todo momento, o Senhor não muda, o Senhor é imutável, a sua soberania está sobre todas as coisas, o Senhor é Deus grande, soberano, tremendo, o Senhor é um Deus digno de toda adoração, de todo louvor e através de Jesus nós chegamos até a Ti agora nesta manhã, Pai, abrindo o nosso coração, carecendo do Senhor e pedindo a Ti, que aquilo que o Senhor tem de mais precioso, da presença do Senhor e das bênçãos do Senhor, nós queremos experimentar nesta manhã, queremos que o nosso coração seja movido mais uma vez, nesse sentimento de comunhão, nesse sentimento especial que o Senhor nos permite juntos, de celebrarmos o Teu nome, queremos nesta manhã, Pai, conhecer mais de Ti, queremos mais de Ti, Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade na minha vida, na vida de cada um dos Teus filhos, e que o mover do Senhor aqui neste lugar, possa produzir cura, transformação, libertação, possa produzir uma novidade de vida, alegria, possa produzir respostas para os corações, e que todos nós, aqueles que já chegaram aqui, aqueles que ainda estão chegando, os que estão conosco pela internet, pela TV, nós pedimos a Ti, Pai, carecemos de Ti, mas queremos experimentar algo novo do Senhor aqui nesta manhã, durante todo o programa deste culto, tudo o que nós fizemos da nossa parte, que era nos prepararmos para isso, nós colocamos como submissão ao Senhor, em consagração ao Senhor, e desejamos que não sejamos conduzidos por um programa, mas pela voz do Teu Espírito Santo, que faz a diferença, seja o Senhor bem-vindo aqui neste lugar, e aceite a nossa adoração, o nosso louvor, porque o Seu nome tem poder, Jesus, e através do Teu nome, nós manifestamos a alegria de nos reunirmos aqui nesta manhã, oramos assim, em nome de Jesus, amém Senhor, amém, amém, e juntos adoramos ao Senhor, e cantamos a Ele, nome bom, doce a fé, amém? Nome Santo, venerável, é Jesus, amado Teu, Reino de Deus, rei Deus, rei Senhor eterno, tudo clamarás no céu, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, Oh, que nome tão precioso, pois alegra o coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre, para a mente defender, ele é a arma ao teu alcance, quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. O nome de Jesus, que nós podemos anunciar em todo o tempo e experimentar. O nome de Jesus, lança fora todo medo. Amém? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Amém? Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Amém? Amém? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Amém? Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Hoje passo e dom das meu ser. Jesus, que doce nome Que transforma em alegria o meu triste coração Jesus, só o teu nome É capaz de dar ao homem salvação Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor Só de pronunciar o teu nome Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer Hoje faço e não das meu ser Jesus, que doce nome Que transforma em alegria o meu triste coração Jesus, só o teu nome É capaz de dar ao homem salvação Jesus, que doce nome Que transforma em alegria o teu triste coração Jesus, só o teu nome É capaz de dar ao homem salvação É capaz de dar ao homem salvação É capaz de dar ao homem salvação Aleluia Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus Amém? Amém! Você pode tomar assento, querido E juntos continuamos nesse tempo na presença do Senhor Olá, PIB de Curitiba Estamos começando o Acontece na PIB Já dando um destaque para você que pretende se casar É isso mesmo, está aberto aí as inscrições para o curso de noivos Então você que conhece alguém, dá essa dica aí importante Para ter esse tempo gostoso de preparação antes do casamento Conhecendo a PIB também Hoje a gente vai ouvir um pouco sobre a nossa área de esportes O Ministério com atletas Na sua revista tem mais novidades também E agora não acontece na PIB Olá, tudo bom com vocês, igreja? Essa semana estamos mostrando o Ministério de Esporte para vocês aqui Vocês estão vendo algumas imagens, alguns vídeos passando E talvez você fique na dúvida E você fala assim, eu nem sabia que existia esse ministério Pois é, durante a semana temos várias atividades no ginásio acontecendo E você é nosso convidado Seja para jogar bola, andar de skate Jogar basquete Tudo tem vários esportes aqui esperando por você Temos o Airsoft também, o pessoal tem praticado Temos a parte de lutas aqui Tem sido um tempo bem gostoso E o melhor de tudo, tudo isso é uma estratégia evangelística Para a gente poder ter um tempo gostoso na presença de Deus Todas as atividades que acontecem aqui no ginásio Elas têm um tempo que a gente está intercedendo pela vida dos outros Tem um tempo de estudo da palavra E isso é feito especialmente para você Você também que tem seu amigo que é atleta, que compete O pastor Anselmo há muito tempo realiza um trabalho de capelania Ele acompanha atletas de alto rendimento A gente tem acompanhado atletas da luta, do ciclismo De várias áreas E se você tem algum amigo Ou se você é atleta dessa área E quer ser acompanhado, quer caminhar Quer estudar mais da palavra, aprender mais de Deus Você é o nosso convidado Ela está com a gente todas as segundas-feiras Às 20 horas, a gente está aqui no ginásio Louvando ao Senhor, agradecendo pelas nossas vitórias Orando pelos nossos amigos A gente fica esperando vocês aqui, valeu? Existem pedidos que podem mudar a sua vida Curso de noivos De 24 de agosto a 26 de outubro Mais informações na sua revista Dia a Dia com Deus Meu recado é pra você que tem filho de 6 a 9 anos E ainda não está sabendo do acampamento A missão O acampamento acontecerá nos dias 22 a 24 de agosto Na Chácara Vereda das Araucárias Com as crianças de 6 a 9 anos Por isso, se você não fez sua inscrição ainda Passe no estande depois do culto Que as vagas estão acabando Não deixe seu filho fora dessa O Carlos é esposo da Marlin E na casa deles mora a Sofia, a Amáblia, a Daniela, a Tatiane A Vitória, o Henrique, a Glória, a Bruna, o Mikeias, a Luísa A outra Vitória e a Mirinéia Com suas duas filhas Tem mais gente ainda Sem contar com o pessoal da Ação Social Que hoje já faz parte da família Então se você quer ajudar essa família de alguma forma Procure o estande da Ação Social no final do culto Olá Igreja Estou aqui para convidar você Para o nosso Dia do Líder No segundo semestre de 2014 Quando é que acontece? Agora, no dia 9 de agosto Das 9 da manhã a meio dia Quando o nosso pastor Pastor Pascoal Piragini Júnior Convida eu e você Líderes de ministérios nessa igreja Ou todos os participantes de célula Líderes de célula Supervisores de célula Para um tempo especial De comunhão De oração Uns com os outros De olharmos para Deus Buscamos a Ele E compreendermos dEle Os alvos que Ele tem Para a nossa igreja Nesse período do ano Vai ser um período intenso Bonito Especial Depois de já termos comemorado O centenário da nossa igreja Quando eu e você Arregaçamos as mangas Para servir o Senhor E sermos preparados por Ele Para aquilo que Ele ainda quer fazer Por meio de nós Na vida dessa igreja Dessa cidade Do Brasil e do mundo Então, eu espero você Junto com o Pastor Pascoal Dia 9 de agosto 9 horas da manhã E olha Traz um prato de comida Porque o café da manhã Quem faz somos nós E nós vamos comemorar Um tempo bem especial juntos Até lá Deus te abençoe Doando milhas O missionário está chegando E com ele Nossos missionários Do Brasil e do mundo Para isso Precisamos trazer Cada um deles De avião Para essa grande conferência De edificação mútua Então contamos com você Para servir e investir Através da doação De milhas aéreas Ou as passagens Para o Ministério de Missões Entre em contato conosco E participe Desse projeto espiritual Acampamento Jovens Adultos Após os cultos Culto de ação de graças Em comemoração Ao dia do advogado Dia 11 de agosto Às 20 horas O preletor é o Pastor Pascoal Piregine Júnior E você pode ter mais informações Na revista Dia a dia com Deus A gente vai ficando por aqui Agradecendo a Deus Por tudo que tem acontecido Na nossa igreja Desafiando você também A participar dessa campanha Da construção Nós precisamos terminar As últimas despesas As últimas dívidas Até o final do ano Nosso alvo de 5 milhões de reais Então você e a sua célula Pode se mobilizar Pode estar junto com a gente Para alcançarmos essa meta Até o final do ano Que Deus abençoe você E até o próximo domingo Tudo para mim Tudo para mim Tudo, tudo é Senhor Tudo para mim Tudo, tudo é Senhor Tudo para mim Tudo, tudo é Senhor Tudo para mim Tesouro, prioridade em mim Nada se igual a ti Tudo, tudo é Senhor Tudo para mim Tudo, tudo é Senhor Tudo, tudo é Senhor Tudo para mim Tudo, tudo é Senhor Tudo para mim Tudo, tudo é Senhor Tudo para mim Tudo, tudo é Senhor 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 É Senhor, tudo é Senhor É Senhor sim para você? é? então vamos cultivar isso com alegria no nosso coração esse é o tempo quando a gente lembra algumas coisas importantes primeira delas que é essa semana no dia 5 dia 5 é terça-feira, é isso? terça-feira é isso? então terça-feira agora as irmãs aqui da nossa igreja vão fazer um chá para missões e os recursos que forem levantados nesse chá elas vão doar para duas instituições que é o CIEM um centro de formação missionária no Rio de Janeiro e o SEC, também um outro centro de formação missionária em Recife e elas convidam todos os irmãos e irmãs que queiram participar desse chá, a entrada é de 20 reais e todo recurso arrecadado vai para esse projeto missionário hoje também é o dia das primícias não é? você lembrou que era o dia das primícias? quem lembrou que era o dia das primícias? levanta a mão quem não lembrou que é o dia das primícias? você está deixando gente passar fome fala para quem está aí do teu lado olha, você está deixando gente passar fome tá? porque é o dia que a gente faz uma grande movimentação aqui na igreja para trazer os alimentos aqui para a igreja para atender famílias carentes então dá um cutucão aí olha, não deixa alguém passar fome fala assim, fala é, o que que você vai fazer para resolver esse problema? pergunta aí o que que você vai fazer para resolver o problema? vai trazer a comida aqui para a igreja para o templo, não é? lembra, todo primeiro domingo do mês é dia de primícia para você não esquecer traz uma oferta em alimento olha lá na tua dispensa ou passa no mercado traz alguma coisa aquilo que Deus tocar no seu coração a igreja junta isso monta cestas com aquilo que você doa e distribui isso entre famílias carentes então, lembra, tá? não acabou o dia ainda, né? não o que que você vai fazer hoje ainda? hoje é o dia das primícias, tá? não esquece não deixa ninguém passar fome, tá? o que mais? também é o tempo que nós dedicamos ao Senhor quando a gente vem ao culto a gente dedica ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas alçadas tem muita gente que critica esse momento nas igrejas ah, esse povo não sei o que é que não entende o que está na Palavra de Deus porque quando a gente entende o que está na Palavra de Deus a gente tem alegria em participar desse momento a Palavra de Deus nos ensina que tudo pertence a Deus tudo até o ar que você respira pertence ao Senhor então quando você faz assim Deus está te dando vida e aleluia por isso tudo pertence a Deus e Deus não precisa de nada esse é o ensino da Palavra de Deus Ele é autossuficiente Ele criou todas as coisas com a Palavra do seu poder Ele disse haja luz e houve luz Ele dava as ordens e as coisas aconteciam mas Ele coloca um valor um princípio para cada pessoa que a décima parte de tudo quanto Deus nos dá nós devolvemos a Ele como reconhecimento de que Ele é o Senhor de todas as coisas e então quando a gente pratica o dízimo a gente está fazendo isso um ato de culto de adoração de gratidão de reconhecimento e há uma promessa de Deus Ele diz assim olha, pode fazer prova de mim se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar uma bênção ainda maior é isso que está na Palavra de Deus e a gente não faz por causa da promessa porque todos os dias Deus faz nascer o sol sobre bons e maus porque a graça dEle é tão grande a gente faz porque Ele é digno de toda honra e toda adoração e as ofertas as ofertas são aquilo que Deus movendo o nosso coração nos faz enxergar e sentir a alegria de participar o dízimo não nos pertence pertence a Ele e aí dos 90% que sobra a gente diz assim sabe, eu quero investir em alguma coisa especial e aí eu invisto em ação social em missões eu invisto na obra de evangelização dos povos eu invisto na construção do templo e aí então além do dízimo a gente contribui com as nossas ofertas missionárias a gente está numa campanha para terminar os pagamentos da inauguração do nosso templo a gente tem um desafio grande nós graças a Deus chegamos até a meta de 648 mil reais de arrecadação para esses pagamentos mas a nossa meta até dezembro são 5 milhões então nós estamos um pouquinho atrasados né porque era para ter chegado perto de 1 milhão 900 e pouco então eu queria desafiar você hoje a que está aqui conosco a participar dessa nossa meta para terminar os pagamentos todos está ficando bonito nós estamos trocando os plásticos ali graças a Deus né agora já está entrando vidro você está vendo ali a gente enganou um pouquinho mas está né lá agora estão os vidros graças a Deus faltam ainda outros pagamentos para a gente fazer mas Deus tem nos dado graça e até aqui não estamos atrasados em nenhuma parcela renegociamos algumas mas estamos em tempo porque a graça de Deus é tremenda então eu queria desafiar você que está aqui hoje a fazer uma oferta de amor alçada o seu melhor e você levar lá para a tua célula para a tua classe de escola dominical para o seu grupo de ministério e perguntar você lá chegar lá e dizer assim qual é a nossa meta como é que a gente pode ajudar nessa nessa campanha nesse projeto final dos pagamentos aí e aí a gente fazer essa grande mobilização nós gostaríamos que 250 grupos diferentes da igreja estivessem com a meta de levantar cada um deles 20 mil reais ao longo de até final de dezembro para assim nós conseguimos alcançar a meta dos 5 milhões então ora por isso participa disso e agora contribui esse é nosso tempo de adorar a Deus tudo vem de ti Senhor tudo vem de ti Senhor e das tuas próprias mãos te damos e das tuas próprias mãos e das tuas próprias mãos te damos te damos e das tuas próprias mãos te damos quem é semelhante a ti e a quem pode ser comparado Deus Deus que tudo fez tudo é teu quem é semelhante a ti e a quem pode ser comparado Deus que tudo fez tudo é teu tudo vem de ti Senhor tudo vem de ti Senhor Senhor e das tuas próprias mãos e das tuas próprias mãos e das tuas próprias mãos te damos quem é semelhante a ti quem é semelhante a ti e a quem pode ser comparado Deus que tudo fez tudo é teu tudo é teu quem é semelhante a ti e a quem pode ser comparado Deus que tudo fez tudo é teu quando nós reconhecemos quando nós reconhecemos que tudo é do Senhor Jesus como fizemos aqui nesse tempo de dedicação de primícias de dízimos de ofertas é também um ato de adoração eu sei que uma das coisas que move o meu coração o teu coração é quando a gente experimenta também esse mover do Senhor na nossa vida na nossa história e tem uma canção que não está preparada aqui mas é um trechinho tão curtinho eu estou no coração da gente cantar esse trechinho é bem curtinho mas fala sobre a fidelidade de Deus e hoje quando nós iniciamos esse culto nós oramos buscamos o Senhor juntos falamos que a fidelidade do Senhor se estende de geração em geração quando o pastor Pascoal estava aqui falando daquilo que nós presenciamos acontecendo nos milagres de Deus aqui na igreja na construção em tantas coisas é porque a fidelidade de Deus se estende de geração em geração então eu vou pedir para você se colocar em pé e a gente vai cantar esse cântico que é bem curtinho mas ele fala dessa fidelidade de Deus é assim tua fidelidade é grande tua fidelidade tua fidelidade tua fidelidade incomparável és nada é como tu bendito Deus grande é tua fidelidade mais uma vez tua fidelidade tua fidelidade tua fidelidade é grande a tua fidelidade é grande tua fidelidade incomparável és nada nada é como tu bendito Deus grande é tua fidelidade tem alguns irmãos que estão precisando experimentar essa fidelidade de Deus bem de perto um deles é você você tem algo na tua vida que você está precisando experimentar essa fidelidade de Deus assim Deus, eu sei que o Senhor é fiel mas eu estou precisando da fidelidade do Senhor de uma maneira bem próxima de mim eu estou precisando da ação do Senhor bem próxima de mim estou precisando do cuidado do Senhor ontem nós nos reunimos com alguns líderes pela manhã em três minutinhos apenas três minutos nós ficamos em silêncio e a única coisa que a gente disse foi Senhor o que que o Senhor quer falar comigo só isso e eu queria fazer isso com você nesta manhã alguns minutos em silêncio do teu coração da sua alma mas você falar pro Senhor Senhor eu preciso de ti esta manhã preciso de ti esta manhã preciso de ti esta manhã preciso da intervenção do Senhor nesta manhã preciso do toque precioso do Senhor esta manhã o Armando a Rafael a Gabriela o Norcides está aqui um pedido de oração pela saúde deles estão precisando dessa intervenção do Senhor nesta manhã pelo Tiago pelo Tiago de seis meses cura pelo Jefferson Adriano libertação de drogas pela Roseli pela Daniele que é cura também Margarete cura e proteção pela Marli pela Zilda agradecer a Deus pela vida do pastor Nasser eu vou orar junto com ele aqui convido o pastor Nasser a vir aqui está de aniversário o Mateus que está indo para os Estados Unidos nós vamos orar também pela vida dele Mateus chega aqui mas queridos o que que cada um de nós precisamos aqui também nessa caixinha está cheio de gente pedindo assim Senhor preciso da intervenção do Senhor preciso dessa fidelidade do Senhor que é grande e que é incomparável e nesse tempo em que nós oramos juntos queridos você que está precisando de algo especial na sua vida eu vou pedir só para você levantar a sua mão e você vai ficar com a sua mão levantada enquanto a gente ora juntos e nesse gesto, nessa atitude você vai falar assim Senhor aqui estou aqui preciso disso preciso do Senhor preciso da intervenção do Senhor estou colocando a minha confiança e a minha esperança no Senhor estou colocando a expectativa mais uma vez da minha alma no Senhor estou confiando na promessa do Senhor estou confiando no que o Senhor tem nós vamos orar juntos nesse sentido amém Pai querido nós louvamos o teu nome agradecemos a ti por aquilo que o Senhor é capaz de fazer pela fidelidade preciosa do Senhor nós paramos aqui esse tempo Deus com tudo que fazemos cantamos oramos dedicamos louvamos a ti pela fidelidade do teu povo daqueles que dedicaram os dízimos e as ofertas aqui daqueles que tem acreditado não em um projeto de uma construção mas acreditado numa missão num mandado do Senhor e que tem agido com a fidelidade para contigo com isso nós louvamos a ti Pai por esses que dedicaram aqui esses alimentos nesse dia em especial separado agradecemos a ti pelo sustento pela provisão se em nossa casa Pai não falta é porque de alguma maneira o Senhor tem sido Deus que tem provido mesmo nos momentos como eu já vivi de olhar e não saber como fazer de alguma maneira o Senhor estava ali provendo o sustento provendo o alimento provendo o que necessitávamos nós temos esses pedidos de oração Pai pessoas que estão carentes da intervenção do Senhor pessoas que falaram aqui que o Senhor que precisam de ti nesta manhã que de alguma maneira aquilo que o Senhor tem preparado em especial ah Pai querido aquela mulher que tinha fluxo de sangue que no meio daquela multidão toda ela cria que só se tocasse no Senhor ela experimentaria o milagre de ti o que nós estamos precisando hoje é isso Pai tocarmos no Senhor pela fé mas experimentarmos também o toque do Senhor porque alguns estão até sem forças na alma que não conseguem parar nem para colocar em palavras o que estão necessitando mas o Senhor é o Deus que escuta a oração da alma dos seus filhos e do coração deles louvamos a ti pelos milagres que já foram realizados até aqui louvamos a ti Pai porque apesar das circunstâncias o Senhor tem agido na vida de cada um de nós louvamos pelas conquistas que muitos dos seus filhos aqui já obtiveram durante essa semana pelos negócios que foram bem sucedidos pelos milagres que já aconteceram de cura por aquilo que já foi provisão do Senhor na vida de cada um aonde o coração se alegra em gratidão a ti por reconhecer que tudo vem do Senhor mas por perceber e experimentar de perto esse milagre do Senhor em todas as circunstâncias louvamos a ti pela vida do pastor Nasser tanto ele como a sua esposa, a sua família por mais este ano de vida que o Senhor tem concedido a ele pedimos que a tua benção, a autoridade vinda do alto aquilo que já tem sido as palavras do Senhor que tem estado nos lábios dele continue sendo na nossa vida, na vida de milhares de pessoas que o Senhor nos permite levar permitimos também Pai que pedimos também a ti nesse tempo pela vida do Mateus que está nesse projeto de um ano nos Estados Unidos já oramos com ele ontem lá com coro abedita mas junto com a igreja queremos pedir que esse jovem continue fazendo a diferença onde ele está neste lugar que a tua boa mão esteja com ele e que juntos naquilo que carecemos do Senhor e nessa presença preciosa do Senhor aqui nesse mover do Senhor neste lugar na paz do Senhor que excede todo entendimento e cuida do nosso coração no Senhor que se faz real aqui nós queremos Pai continuar dedicando a nossa vida a ti e abrindo o nosso coração preparando o nosso coração preparando o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para nós Pai em nome de Jesus é que oramos amém só pela graça de Deus o Seu Filho veio a mim com o Cordeiro com o Cordeiro morreu mas ressurgiu o Rei dos Reis vamos dançar e celebrar com os que nem podiam andar ouvindo os surdos ouvindo os surdos escutarão eu fui curado diz a canção pela graça de Deus nós podemos testemunhar só o sangue de Jesus nos da vida nos da vida interna ouço a voz do Salvador chamando chamando todos o sangue de Jesus o sangue de Jesus nos da vida interna pela graça de Deus nós podemos testemunhar só o sangue de Jesus nos da vida interna aleluia ele é digno aleluia Cristo o Filho aleluia ele é santo ele é a voz ao adorar aleluia ele é digno aleluia Cristo o Filho aleluia ele é santo ele é a voz aleluia ele é a voz pela graça de Deus nós podemos testemunhar só o sangue de Jesus nos da vida interna Pela graça de Deus nós podemos testemunhar Só o sangue de Jesus nos dá a vida eterna Aleluia, Ele é digno, Aleluia, Cristo Filho Aleluia, Ele é santo, erga a voz para adorar Aleluia, Ele é digno, Aleluia, Cristo Filho Aleluia, Ele é santo, erga a voz para adorar Aleluia, você está com a sua Bíblia aberta, abra aí, melhor, Atos capítulo 6 E eu quero falar sobre um homem na plenitude de Deus Um homem cheio da plenitude de Deus Um modelo a ser imitado de servo do Senhor E a gente vai ler em pé esses versículos, depois vamos nos assentar Atos capítulo 6, a partir do verso 5 Vai falar um pouquinho sobre Estevão E a palavra de Deus diz assim Todos concordaram com a proposta dos apóstolos E então escolheram Estevão, um homem cheio de fé E do Espírito Santo E também Felipe, Procro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau De Antioquia, um não judeu Que antes tinha se convertido ao judaísmo Esses homens foram levados aos apóstolos Que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles A palavra de Deus continuava a se espalhar Em Jerusalém E o número dos seguidores de Jesus Crescia cada vez mais E era grande o número de sacerdotes judeus Que aceitavam a fé cristã E então Estevão Um homem muito abençoado por Deus E cheio de poder Fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo Mas ficaram contra ele Alguns membros da sinagoga dos homens livres Que era a sinagoga dos judeus Que tinham vindo das cidades de Sirene e Alexandria Estes e outros judeus da região da Cilícia E da província da Ásia Começaram a discutir com Estevão Mas o Espírito de Deus Dava tanta sabedoria a Estevão Que ele ganhava todas as discussões E então eles pagaram algumas pessoas Para dizerem Nós ouvimos este homem dizer Blasfêmias contra Moisés E contra Deus Dessa maneira Eles atiçaram o povo Os líderes e os mestres da lei E depois foram E agarraram Estevão E levaram ao conselho superior E então arranjaram alguns homens Para dizerem mentiras a respeito dele E essas pessoas afirmaram o seguinte Este homem Não para de falar Contra o nosso santo templo E contra a lei de Moisés Nós o ouvimos Quando ele dizia Que esse Jesus de Nazaré Vai destruir o templo E mudar todos os costumes Que Moisés nos deu E todos os que estavam sentados Na sala do conselho superior Olhavam firmemente para Estevão E viram que o rosto dele Parecia o rosto de um anjo Senhor, dá-nos a tua graça Fala conosco E aplica a tua palavra Ao nosso coração É aquilo que oramos Em nome de Jesus Amém E amém Você pode sentar-se Querido Capítulo 6 do livro de Atos Fala de um momento Na história da igreja Quando A igreja está vivendo um problema Ela está crescendo E por causa do crescimento Aqueles 12 apóstolos Não davam conta De todas as tarefas E por causa disso Começou uma murmuração No meio do povo As pessoas diziam Olha Aqueles que são De origem judaica Aqueles que são Que falam O hebraico E não o grego São Atendidos Mais rapidamente Pelos apóstolos Nas dispensações Diárias Na distribuição Dos alimentos Enfim E tantas coisas Isso começou a criar Uma situação Muito difícil No contexto Da igreja Porque uma das coisas Bonitas Da igreja E essa é uma coisa Que a gente nunca Pode perder É que Deus não faz Acepção De pessoas E se Deus Não faz Acepção De pessoas O povo De Deus Não pode Fazer Acepção De pessoas E aqui Não pode haver Rico Pobre Não pode haver Universitário Titulado Doutor E o Analfabeto Diferenciados Mas nós Temos que Nos ver Como irmãos Em Cristo Jesus E quando Esse valor Se perde Ou Satanás Até Coloca Uma sementinha De discórdia A igreja Perde Parte Da sua Beleza E aí Então Os apóstolos Tiveram Aquela Sabedoria De Deus Diz assim Vocês vão Escolher Sete homens Que fazem Parte Do grupo Daqueles Que não Falam Hebraico Que falam Grego E Esses Serão Os encarregados Das distribuições Já que Que a questão Era Uma antiga Questão Racial Ou Uma antiga Questão Étnica Então Vamos resolver Isso Porque É melhor Abrir mão Do poder Do que Você Deixar A comunidade Ser quebrada É isso É isso Que os apóstolos Fizeram Mas Eles colocaram Algumas Condições Que Esses homens Deveriam Ser Cheios De fé Cheios Do Espírito Santo E ter Uma boa Reputação Mas Entre Esses Sete Havia Um Que era Uma figura De plenitude Aquela Pessoa Que inspira Aquela Pessoa Que marca A vida Dos outros Pela presença Do Espírito Santo Na sua vida E essa pessoa Era Estevão Estevão Rouba a cena Do que está Acontecendo E os E o Lucas Que vai escrevendo Esse relato Ele vai gastar Grande parte Do capítulo 6 E todo o capítulo 7 Para falar Sobre esse homem Porque era um homem Que impactava A vida Das outras Pessoas E O que marca E que se repete Várias vezes Na expressão De Lucas É Cheio A palavra Cheio Cheio de fé Cheio do Espírito Santo Cheio de graça Cheio de poder Cheio de sabedoria E cheio de amor Nessa manhã Eu queria olhar Para essa Plenitude Na vida Desse homem A partir Da primeira expressão Que Lucas Coloca Para descrever Esse homem De Deus Chamado Estevão Ele era Um homem Cheio De fé Mas o que Significa Ser cheio De fé A pessoa Cheia de fé É aquela Que impressiona Que marca A vida Dos que estão Ao seu redor Por sua Capacidade De crer E confiar Em Jesus É interessante Como A vida Cheia de fé Pode Transformar Pessoas Há um Teólogo Vivo Na Alemanha Ainda Considerado Um teólogo Liberal George Mutman Jorgen Mutman Eu acho Que é mais ou menos Assim que se fala E ele Apesar de ter Vivido Sempre Dentro De uma Teologia Liberal De ter Dificuldade De crer Na inspiração Plena Das escrituras Ele faz Uma viagem Para a África E lá na África Ele encontra Uma igreja Diferente Da igreja Que ele conhecia Na Europa Uma igreja Cheia De fé Uma igreja Que orava Uma igreja Que buscava Deus Uma igreja Em que Os carismas De Deus Se manifestavam E de repente Ele volta Para a Europa E diz assim Tem alguma coisa Errada Entre a igreja Que eu conheço Aqui E a igreja Que eu vi Lá E ele escreve Um livro inteiro Para falar Da igreja Vivendo A fé E o carisma De Deus Porque ele queria Entender O que ele tinha Visto É interessante Como pessoas Que as vezes Tem posições Tão contraditórias São impactadas Quando encontram Pessoas Cheias De fé Não dá Para discutir Ele não tinha Como argumentar Os seus postulados Porque ele via Algo tremendo De Deus Acontecendo No coração E na vida Daquela igreja Como é bom Conversar Com gente Assim Você já conversou Com alguém Cheio de fé Já conversou Que coisa Tremenda Se você Se você está Eu lembro Eu lembro Por exemplo De um velho Diácono Da igreja Da Lapa Em São Paulo Chamado Maurílio De Bortoli Interessante Que ele era Um homem Calado Não era Dos que mais Falavam Até alguém Poderia dizer Assim Esse homem Não tem Muitas habilidades Mas durante Muitos anos Ele foi O vice-presidente Daquela igreja Ele não sabia Dirigir uma Assembleia Ele não era Uma pessoa Eloquente Não era Um grande Pregador Mas se tinha Uma coisa Bonita Na vida Daquele homem Era que Na sua mansidão Ele vivia Uma vida De oração E tinha Uma vida Cheia De fé E uma Das marcas Desse homem É que ele Levava a fé Para os enfermos Sabe qual era O seu dom? Visitar os enfermos Ele visitava As pessoas Que ele sabia Que estavam Enfermas Lia a palavra De Deus Onde dizia Que se havia Alguém enfermo Naquela igreja Deveriam se reunir Os líderes Da igreja Ungir com óleo E orar E ele dizia Meu filho Eu não entendo Como é que Isso funciona Mas eu creio Que funciona Porque está Na bíblia E ele fazia Assim E muitas Pessoas Eram curadas Simplesmente Por causa Da fé Que era Manifesta Naquele homem Simples Não tinha Propaganda Não tinha Banda Não tinha Faixa Nada Era um homem Simples Mas cheio De fé E quando ele Chegava Para fazer Uma visita Todo mundo Se alegrava Porque sabia Que Deus O havia Mandado Naquele lugar Não é tremendo Isso Mas eu lembro De outras situações Na minha vida Essa semana mesmo Aconteceu uma Muito interessante Eu estava entrando Aqui nesse templo Estava ali Consertando Um funcionário Aqui da igreja Um haitiano Membro da nossa igreja Chamado Fígaro E eu Passei Por ele Ele falou Com o português Difícil Dele Ele disse Pastor Preciso Conversar Com o senhor O senhor Tem tempo Hoje Eu disse Olha Hoje Está complicado Eu vou ter Que sair Para uma outra Cidade Aqui perto E eu vou Não sei Como eu vou Conseguir Falar com você Está bom Pastor Mas eu preciso Falar muito Sério Com o senhor Falei Está bom Aí subi Para o meu gabinete Tinha algumas coisas Para fazer E abri uma vaguinha Eu falei Para a Anelita Anelita Chama o Fígaro Que o Fígaro Quer falar comigo Ele entrou Na minha sala Tomou um chazinho Junto comigo Sentado ali Do meu lado E disse assim Eu vim aqui Orar com o senhor Porque eu creio Eu creio Que Deus Vai curar Sua esposa Eu creio Eu creio E foi tão bonito Porque aquele homem Simples Se ajoel Olhou comigo Do lado Ali Da poltrona E orou por mim E aquilo Que ele mais Falou Foi Eu creio Eu creio Eu creio Gente Cheia De fé Queridos Eu não tenho Poder Você não tem Poder Eu não tenho Toda a sabedoria Do mundo Nem você tem Mas se tem Uma coisa Que impacta O coração De Deus E que a Bíblia Diz Que traz A realidade As coisas Que nós ainda Não vimos É a nossa fé E quando Deus Permite Que o nosso Coração Seja cheio De fé A medida Em que a gente Vai passando Pelas pessoas Encontrando As pessoas Essa fé É emprestada De um Para o outro E coisas Tremendas De Deus Acontecem Alguns anos Atrás Pregou aqui Na nossa igreja Um missionário Médico Que trabalha Em Angola Num hospital Missionário Em Angola Esse homem De Deus Um cirurgião Ele contou Essa história Aqui num culto Para todos nós E ele disse Assim que Veio uma senhora Do interior De Angola Para aquele hospital E quando Ele examinou Aquela senhora Tinha um tumor Muito grande Do tamanho De uma mão No seu ventre Do punho Assim Ele fechou o punho E mostrou Para a gente E ele então Diagnosticou Aquele tumor E disse Olha a senhora Precisa ser operada E marcou A cirurgia Marcou o dia Que ela faria A cirurgia E ela então Fez toda a preparação Os exames Ia se internar Para aquela cirurgia E aquela senhora Então começou A estar na igreja Ali próxima Daquele hospital E a igreja A recepcionou Os irmãos A hospedaram E ela estava ali Esperando a sua cirurgia E um dia No meio da igreja No meio do culto Alguém disse assim A irmã Fulana Vai operar Essa semana Vamos fazer uma vigília A favor dela Para a cirurgia dela E disseram Ah vamos fazer a vigília E reuniram a igreja Para fazer a vigília E aí no meio da vigília Estavam orando E orando E um irmão Leu o trecho De Tiago Capítulo 5 Exatamente isso Se tiver alguém doente Reúna Os presbíteros Da igreja Os líderes Da igreja Orem por ela Unja com óleo E o Senhor Vai curar E ele leu Aquele texto assim Meus irmãos Está aqui na Bíblia Por que a gente Não faz isso agora? E aí foi interessante Foi muito interessante Aí eles nunca tinham Feito aquilo Naquela igreja Chamaram aquela senhora E um olhou para o outro E disse Como é que faz? Eu não sei Vai buscar uma lata de óleo Aí pegaram uma lata de óleo De cozinha Abriram a lata de óleo De cozinha E disseram E como é que unja? Não sei Mas falou para derramar o óleo Então vamos derramar o óleo Pegaram a lata de óleo Derramaram inteira Na cabeça da mulher Eu estou falando sério Foi Derramaram A garrafa inteira Lá O litro de óleo inteiro Na cabeça da mulher E agora? O que a gente faz? Não sei Mas diz para reunir os líderes E orarem Vamos colocar a mão E vamos orar E começaram aquele clamor Bem ao estilo africano Não sei se você já viu Um ora Outro canta Outro pula E começaram a orar E orar E orar E terminou o culto No dia seguinte Aquela senhora Vai para a cirurgia O médico Começa A Apalpar O ventre Para escolher O lugar que vai abrir E descobre Que não está Sentindo mais O volume Esse médico Que estava aqui E apertava E apertava Tem alguma coisa estranha Parou E disse Vamos radiografar Que eu quero ver Vamos fazer uma ecografia Que eu quero ver Vamos olhar E meus irmãos Não tinha tumor nenhum Ele mesmo falou Eu vi o tumor Eu diagnostiquei E eu estou dizendo Para vocês Que Deus fez algo tremendo Pessoas cheias de fé São pessoas como eu E você Que tem problemas Que tem lutas Que tem dificuldades Que não tem poder Em si mesmo Que não são nada E que não podem nada Mas creem No Deus Todo poderoso Crem Num Deus Todo poderoso E sabe o que eles falam? Eles somente Confiam Que esse Deus Todo poderoso Que os ama É aquele que nos Abençoe E derrama Sua graça E aí Emprestam A sua fé Uns aos outros E oram Uns pelos outros Estevão Era um homem Assim queridos Um homem que Olhava as dificuldades E sabia que não podia Olhava os problemas E certamente Tinha os seus problemas E sabia que Ele mesmo não podia Não era um homem Que não tivesse Lutas, dificuldades E que quem sabe Aos olhos Nossos Fosse um super poderoso Que nunca tivesse Lutas para enfrentar Se você ler O capítulo 6 e 7 Você vai descobrir Que esse homem Vai ser apedrejado Fora da cidade Por causa da sua fé Em Jesus Cristo Mas é um homem Por ser cheio de fé Que marcava A vida das pessoas O que a Bíblia Está ensinando Para a gente E faz questão Lucas De ensinar Que não eram Só os apóstolos Que eram usados Por Deus E as vezes A gente tem Essa ideia Ah Só vai poder Ser usado Por Deus Os apóstolos Do novo testamento Foram usados Por Deus E mais ninguém Ou então A gente imagina Que por causa De uma função Eclesiástica Deus só pode usar Aquele que tem Essa ou aquela função E de repente Deus separa Um homem Que já vivia Tudo isso No contexto Da igreja E justamente Por viver Tudo isso É que ele escolhido Para ajudar Os apóstolos Mas ele já vivia Tudo isso Sem ser apóstolo Sem ser diácono Sem ser nada Porque ele era Servo Do Senhor Jesus Cristo E essa é a melhor Coisa que pode existir Quando eu leio A história De Estevão Eu descubro Uma coisa Tremenda Queridos Sabe o que faz Diferença Sabe o que Impacta as pessoas É quando a gente Consegue emprestar A nossa fé Ao coração Delas Existe muita gente Angustiada Perdida Desesperada Nessa terra E muitos Estão aqui Dentro hoje Mas muitos Nem chegaram aqui Porque não aguentam E sabe o que Deus está querendo? Levantar No meio Do seu povo Gente cheia De fé Querido Eu não sei nada Eu não conheço Nada Eu não posso Nada Eu sou de carne e osso Mas eu creio No Deus vivo Eu vou simplesmente Obedecer O que está aqui Na palavra Minha responsabilidade Dessa obediência Não é minha É daquele que escreveu A palavra E na medida em que A gente vai fazendo isso A graça de Deus Se manifesta Na nossa fraqueza E sabe o que acontece? A gente vai sendo capaz De crer E crer E crer E crer E crer Eu queria fazer Uma pausa Nessa mensagem Eu sei que hoje Não é o melhor dia Para fazer isso Tem ceia Você já está olhando Para o relógio Mas não tem sentido A gente pegar Essa palavra Se a gente não praticar Essa palavra Eu queria fazer Uma pausa Nesse momento Para a gente orar Uns pelos outros Oração de fé Olha Eu não tenho poder Você não tem poder Eu sou Um caquinho Estou quebrado Você também Mas nós Cremos No Senhor Jesus E nós Cremos Na palavra De Deus Que está aqui Então nós vamos Orar uns pelos outros Queremos orar Por você Vamos orar Uns pelos outros E eu queria Convidar Agora Porque Deus usa Pessoas Simples Pequeninas Pequeninas Como Estevam Para ministrar Em obediência E em fé Então Agora eu queria Convidar alguns irmãos Que sintam o desejo De orar por pessoas Eu gostaria De orar por alguém Para virem aqui Na frente Agora Vamos ficar aqui Na frente Eu gostaria De orar por alguém Eu queria Orar por alguém Eu queria Eu creio Que Jesus É poderoso Para fazer muito mais Eu não tenho poder Eu não sou nada Mas eu queria Orar por alguém Eu queria Pedir a bênção De Deus A favor da vida De alguém É um sentimento Gostoso Que Deus nos dá Eu creio Que Deus Pode fazer Coisas tremendas Eu creio Só isso Eu não sou nada Eu não sou ninguém Se você perguntar O meu título Eu não tenho Mas eu creio Eu creio Que eu posso Orar com alguém E eu queria pedir Que você Que está precisando Que alguém Ore por você Você está querendo Que alguém Ore por você Você vai chegar Perto de quem Está aqui Tá? Então nós vamos Fazer assim Olha Quem tiver Disponível para orar Vai ficar de frente Para o povo Quem está precisando De oração Vai olhar para cá Tá certo? E aí você vai Se aproximando Das pessoas Que estão aqui Chega perto Essa pessoa Vai impor As mãos Sobre você Você vai Ele vai perguntar Por que eu devo orar? Por que eu devo orar? Ora por mim Por essa razão Estou vivendo isso E aí você Ora E pede a bênção De Deus Então se você vai Orar por alguém Você fica olhando Para o auditório Se você está pedindo Oração por você Ou por alguém Da sua família Você vai ficar Olhando para cá Tá certo? E a gente vai estar Intercedendo Uns pelos outros Aqui Tá certo? E enquanto o povo De Deus ora A congregação Vai ficar de pé E vai cantar Essa canção de fé Que a gente acabou De cantar Porque nós Cremos Você crê No poder de Deus? Você crê? Crê? Então Enquanto eles estão Orando Nós estamos Cantando Juntos aqui Tudo é graça Só graça Só pela graça De Deus O seu filho Veio a mim Como um cordeiro Morreu Mas ressurgei Vamos dançar E celebrar Com os que nem Podiam andar Ouvidos surdos Ouvidos surdos Escutarão Você crê? E o curado Diz a canção Pela graça Vai orando Vai orando junto E abençoando Esse povo Que tá aqui E nos testemunhar Só o sangue De Jesus Nos dá A vida Eterna E nos testemunhar Pela graça Para salvar Pela graça De Deus Nós podemos Nós podemos Testemunhar Só o sangue De Jesus Luz da vida Eterna Aleluia Aleluia Ele é tido Aleluia Cristo Filho Aleluia Ele é santo E Tanto Posso Adorar Aleluia Ele é tido Aleluia Ele é santo Aleluia Ele é santo Perda a voz Pela graça Pela graça De Deus Nós podemos Testemunhar Só o sangue De Jesus Luz da vida Ele é santo Pela graça Pela graça De Deus Nós podemos Testemunhar Só o sangue Só o sangue Ele é possível Segundoだから E Dizemunhar Ele é santo Tenta a voz para adorar Pela graça de Deus Nós podemos testemunhar Só o sangue de Jesus Nos dá a vida eterna Pela graça de Deus Nós podemos testemunhar Só o sangue de Jesus Nos dá a vida eterna Aleluia! Aleluia! Pode aplaudir o Senhor Jesus Ele é digno de toda honra Toda glória Todo louvor Agora Eu quero orar por você Se você me permite Deus está me incomodando Desde que eu cheguei aqui Para a gente orar assim hoje Tem alguém doente aqui hoje? Levanta bem alto a sua mão Está doente Está doente Fica bem alto com a sua mão levantada Eu queria que alguns irmãos Chegassem bem pertinho Dessa pessoa que está com a mão levantada Agora Fizesse uma rodinha Só de irmãos Servos do Senhor que estão ali Só isso Tem almoço Tem almoço aqui que está com a mão levantada Vem alguém Fica pertinho dele aqui Ali Quem está? Não enxergou ninguém? Chama alguém perto de você Eu tenho uma senhora com a mão levantada ali Estava com a mão Cansou Ninguém chegou pertinho dela lá Chega pertinho Tem mais alguém aqui Que está com a mão levantada Que não enxergou ninguém pertinho aí? Agora fica com a tua mão levantada E nós como povo de Deus Vamos pedir Que Deus cure Você concorda com isso? Se você está assistindo Pela televisão Canal 55 Se você está assistindo Pela internet E está vivendo isso Levanta a tua mão para o céu Creia A palavra de Deus Deus diz que O dom da fé é isso É a capacidade de crer Não na oração do pastor Lembra? O pastor é homem Que nem você Mas a gente crê no poder de Jesus A gente crê que Ele nos ama A gente crê que Ele pode Que Ele morreu na cruz por nós Que Ele faz coisas tremendas Você crê nisso? Então agora vamos orar Senhor Jesus Essas mãos estão levantadas E a tua palavra nos diz Que Estevão fez sinais Sinais, Pai São aqueles milagres didáticos Para que o povo pudesse crer Então agora, Pai No meio desse povo Eu te peço Realiza sinais Milagres didáticos Cura essas pessoas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Lembra Senhor Da tua promessa A tua promessa foi Senhor Que tudo quanto pedíssemos ao Pai Em nome de Jesus O Pai O Pai Faria O Pai faria Para que o Pai fosse glorificado no Filho Ó Espírito Santo de Deus Agora começa a derramar a tua graça O teu poder A tua misericórdia A tua força E se há pecados Que eles sejam perdoados E lavados Se há Senhor Setas de Satanás Que elas sejam quebradas Se há Senhor Uma Deterioração do corpo Que vai morrendo Que seja restaurado Mas que venha Graça do Senhor Graça do Senhor Graça do Senhor Em nome de Jesus Amém E amém Mas sabe O dom Da fé O presente Da fé É algo que Deus quer te dar E que Ele quer repartir E há duas coisas importantes Para a gente viver Essa experiência de Estevão A primeira Delas Se você não viveu Você precisa viver É quando A gente Toma uma atitude De servir a Deus E a gente diz Pai eu sei Que Jesus morreu Na cruz do Calvário Por mim Eu sei Que só Ele Pode perdoar Os meus pecados Mas isso é uma coisa Que fica só aqui Na cabeça Não desceu ainda Para o meu coração E para a minha vida Eu quero experimentar Isso em mim E aí A gente chama isso De entrega Da vida a Jesus É diferente É quando a gente Traz Apenas da cultura Da lembrança Da tradição religiosa E diz Eu quero experimentar Jesus Na minha vida E entrar E entrar Num novo Processo De fé Onde Ele vai ser O meu Senhor Ele vai falar Comigo Ele vai me dirigir E aí Eu vou Começar A ouvir A voz Dele Na minha vida Como é que isso acontece Quando a gente Convida Jesus Pela fé A entrar No coração Ser o dono Da vida Dirigir os nossos Passos E nos ensinar A viver Tem alguém Que hoje Gostaria De fazer Esse convite Para Jesus Levanta bem alto A mão Quero orar Por você Agora Tem alguém Levanta bem alto A mão Bem alto Bem alto A mão Bem alto Bem alto Lá em cima Bem alto Bem alto Então a gente Vai orar juntos Você vai dizer assim Jesus Entra no meu coração Seja o dono Da minha vida Eu quero Experimentar Aquilo que eu Conheço em teoria No meu coração E na minha alma Todo dia Tua presença Eu quero Experimentar Caminhar Pela fé Amém Jesus E olha Essa oração Exige um compromisso O compromisso O compromisso De buscar Jesus Todo dia Hoje a noite Eu vou falar Como a gente É cheio Do Espírito Como é que a gente Pode viver Nessa dinâmica Da fé E do poder De Deus Convido você Para hoje a noite Quando a gente Vai falar Sobre cheio Do Espírito Mas há uma Segunda coisa Querido Se você já Recebeu Jesus Para entrar Nessa dinâmica Da fé É praticar Tem alguém Que precisa De uma visita Lembra do Diácono Que eu falei Tem alguém Que precisa Da sua fé Emprestada Tem alguém Que está sofrendo Que está angustiado Que você pode Fazer uma visita Ungir com óleo E orar Por essa pessoa Você vai dizer Eu? É Porque não importa Quem ora Sabe o que importa? É quem ouve a oração Quem é que vai ouvir a oração? O Senhor Jesus Cristo Tem alguém? Tem alguém Que você conhece? Então vá Em nome de Jesus E ministra Pela fé E queridos Enquanto a gente Estiver fazendo isso Coisas tremendas De Deus Vão acontecer Só Porque Ele É Deus Então o desafio Agora é Quantos aqui Vão praticar Essa fé Na vida De outras pessoas Levanta bem alto A mão Quero ver Essa semana Hoje Amanhã Depois de amanhã Vai lá Unge com óleo Como é que faz? Não precisa derramar A lata inteira Tá? Passa um pouquinho Você vai dizer Por quê? Porque a Bíblia diz Lá em Tiago Só por isso E ora E ora Ah, mas a oração Qual é a oração poderosa? Aquela que é feita com fé No nome do Senhor Jesus Cristo Vai lá e faz Tá combinado assim? Tá? E hoje à noite Eu quero convidar você Para estar aqui Ninguém pode perder Hoje à noite É seríssimo Quero falar Sobre como você pode ter Uma vida cheia do Espírito Cheia de fé E cheia do Espírito Tá combinado? Então agora você se senta E eu vou convidar Todos aqueles que creem No Senhor Jesus Que já professaram Jesus Publicamente Como Senhor e Salvador E foram batizados A participarem conosco De um memorial A ceia do Senhor Pão e vinho Que vai ser distribuído Que nos faz lembrar Que Jesus morreu Na cruz do Calvário Por nós Sabe por quê? Essa oração Vai ser atendida? Porque Jesus Morreu na cruz Por você E abriu a porta Da sala do trono Para cada um de nós E ele vai dizendo Para nós A palavra de Deus Vai dizendo Que a gente pode entrar Com ousadia Na sala do trono Porque ele é O sumo sacerdote Que intercede Por nós Tá entendendo? E a gente vai Buscar a face dele Ah pastor E se Queridos Eu não tenho Respostas Para os seus seres Eu só creio Naquele que é poderoso Para fazer Muito mais Abundantemente Além Daquilo que pedimos Ou pensamos Segundo o poder Dele Que em nós Opera Essa é a palavra Do Senhor Então Se você Tem essas condições Que eu falei Participe conosco Desse memorial Em louvor Em gratidão Porque foi Jesus Que comprou Para nós Esse privilégio De poder entrar Na presença de Deus E a gente vai fazer isso Em adoração E louvor O nome de Jesus É poderoso O nome de Jesus É sobre todos Nome mais doce Nome mais lindo Nome sublime É o nome de Jesus O nome de Jesus Levanta os mortos O nome de Jesus Sará os feridos Nome mais santo Nome mais puro Nome bendito É o nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus É poderoso O nome de Jesus É poderoso O nome de Jesus É sobre todos Nome mais doce Nome mais linda Nome mais linda Nome sublime Nome sublime É o nome de Jesus Nome mais puro Nome mais puro Nome mais puro Nome mais sol É o nome de Jesus Nome mais puro Nome mais puro Nome veublime, é o nome de Jesus No nome de Jesus, levando aos mortos No nome de Jesus, sai aos livros Nome mais alto, nome mais puro Nome bendito, é o nome de Jesus O nome de Jesus é poderoso Nome mais doce, nome mais lindo Nome sublime, é o nome de Jesus No nome de Jesus, levando aos mortos No nome de Jesus, sai aos feridos Nome mais alto, nome mais puro Nome bendito, é o nome de Jesus Enquanto você está recebendo a ser Estão recebendo esse tempo Feche os teus olhos aí agora E continue em oração Senhor Agradeça ao Senhor Jesus pelo sacrifício da cruz Pela razão de você estar aqui hoje Por aquilo que Cristo fez Por mim e por você na cruz do Calvário Quem sabe trazer a sua memória Aquilo que pode te dar a esperança Agradeça ao Senhor Jesus 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 Cante assim Cante assim O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus é sobre O nome de Jesus é sobre todos O nome de Jesus O nome de Jesus Levanta os mortos Levanta os mortos O nome de Jesus Sará os feridos Nome mais santo Nome mais puro Nome mais santo Nome mais santo Aleluia Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, reje, alegra o coração. Sendo por Jesus acerto, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Neste nome levas sempre, para a mente defender. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Aleluia. Queria que a gente celebrasse a ceia do Senhor. Alguém deixou de ser servido do pão e do vinho? Levanta a sua mão. Lá o irmão da câmara. Quem mais? Lá em cima todos foram servidos. Esse é o momento de a gente continuar intercedendo. Jesus celebrou esse memorial na noite em que ele foi traído e foi preso. Foi a última cerimônia íntima com todos os discípulos. Ele partiu um único pão em vários pedaços. E disse, olha, vocês vão repetir essa cena sempre. Até que eu volte. E eu só vou participar desse memorial em carne, ressuscitado, em espírito. Ele está aqui no dia das bodas do cordeiro. Quando eu voltar e reunir toda a minha igreja. E aí a gente vai celebrar uma festa juntos. Mas ele fez isso para que a gente lembrasse. Que esse pedacinho de pão que a gente vai comer simboliza o corpo de Jesus que foi pregado na cruz do Calvário por nós. E aquele cálice que a gente vai tomar daqui a pouquinho simboliza o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Ele partiu em vários pedacinhos um único pão porque nós somos o corpo de Cristo hoje na terra. E quando você tem um pedacinho aí na mão. Representa que você é um pedacinho da expressão viva de Jesus aqui nessa terra. É por isso que a gente vai em obediência. A gente ora pelos enfermos. A gente vai em obediência. A gente faz a bondade de Deus. A gente vai em obediência em nome de Jesus porque você é um pedacinho. Desse corpo vivo de Cristo que é a igreja do Senhor. Então antes de comermos desse pão. Eu queria que a gente estivesse orando. Agora, por um diácono que sempre está aqui conosco distribuindo a ceia e hoje não está. Porque está enfermo. Teve um problema cardíaco. Está internado. Colocou um estente no coração. Vai colocar o outro amanhã. Que é o Coronel Sanders. E a gente vai lembrar dele agora em oração. Você concorda com isso? E o povo de Deus unido. Formando aquele pão. A gente vai estar pedindo. Senhor, cura aquele teu servo. Que ele sinta a comunhão do povo de Deus em oração a favor dele. Você concorda com isso? Então curva a tua fronte. E ora por ele agora. Intercede. Senhor, abençoa esse teu servo. Ele está lá no hospital. Já colocou lá um estente. Vai colocar o próximo. Senhor, abençoa. Cura aquele teu servo. E que ele possa voltar para servir o Senhor conosco em alegria. Outra vez. Agora se tem mais alguém da tua família que não está aqui. Quem sabe por uma enfermidade. Quem sabe pela dureza do coração. Quem sabe porque o Evangelho que um dia foi semeado. Se ficou escondido lá. Mas não saiu de lá. Mas está escondido. Intercede por essa pessoa. Porque você é parte desse corpo. E pode fazer isso. O Senhor te deu essa autoridade. E depois de fazer isso. Agradeça. Agradeça. Porque o Senhor está aqui entre nós. E é Ele que nos abençoa. Agradeça. Aleluia. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia, Senhor. Glória a ti. Aleluia. Comamos desse pão agradecidos. Porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Este cálice. Simboliza o sangue de Jesus que foi vertido por nós. A palavra de Deus nos fala sobre o sangue. Foi o sangue vertido por Jesus na cruz que permitiu que os nossos pecados pudessem ser perdoados, lavados. Então, se hoje você pode ser liberto do poder do pecado, você está entendendo? O pecado que mata, o pecado que destrói, o pecado que separa de Deus, é por causa do sangue. Se hoje você pode ser liberto do poder do pecado, porque o pecado escraviza. E você pode ser livre e transformado de qualquer pecado na sua vida. É por causa desse sangue de Jesus. Se as trevas um dia puderam ter autoridade sobre a tua vida. E você foi arrancado do reino das trevas e colocado no reino do amor de Jesus. Da luz e do amor de Jesus. É por causa desse sangue. Não esse que está aqui. Porque esse é um símbolo. Mas o sangue de Jesus que foi vertido por nós. Então agora, nós vamos fazer duas orações. A primeira é uma oração de batalha. Tem gente nossa que está escravizada pelo pecado. Tem gente nossa que está perdida. Tem gente nossa que está precisando que o sangue de Jesus se liberte. Quem sabe você está precisando disso. E esse cálice está aqui para lembrar que Jesus quer fazer isso. Então, ora por isso. E quando você terminar de orar por isso, lembra. Agora, agradeça. Agradeça. Porque Ele é poderoso. Porque Ele faz isso. Ele tem feito na tua vida, na minha. Vai fazer na vida dos outros também. Então, ora ao Senhor agora. Coloca a tua fé em ação. Agradece pelo sangue de Jesus. Toma posse daquilo que Ele nos dá. Perdão, libertação, transformação. Comunhão com o Pai. Porque um novo pacto foi firmado entre Deus e os homens. Através do sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Bebamos juntos desse sangue. Agora, convido você a ficar de pé. Dá a mão para quem está perto de você. Fechar o corredor. E antes da gente terminar cantando, diz para a pessoa. Olha, que está do teu lado. Você não pode perder hoje à noite. Fala para ele. Agora, toma vergonha na cara. Que você que falou também não pode perder, viu? Tá? Porque hoje à noite a gente vai falar sobre o quê? Ser cheio do Espírito Santo. A plenitude do Espírito na nossa vida. E isso é aquilo que Deus quer que aconteça com todos nós. Tá? E eu queria desafiar você para viver isso conosco. Entrar numa dimensão nova. Da vida espiritual. Da fé. Da comunhão com Deus. Tá? Você que é líder. Lembra? Dia 9. Todo mundo aqui de manhã. Tá? Todas as células juntos. Para a gente falar do futuro da igreja. O que a gente vai fazer? Nos próximos anos. Nos próximos meses. Enquanto isso. Adore ao Senhor. E a gente vai terminar o culto assim. Ele é exaltado. O Rei é exaltado. Jesus é exaltado. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Ele é exaltado. O Rei exaltado dos céus. O Rei exaltado dos céus. Eu louvarei. O Rei exaltado, pra sempre exaltado. Seu nome louvarei. O Rei exaltado, pra sempre exaltado. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Ele é o Senhor, sua verdade vai ser a honra, sua verdade vai ser a honra, sua verdade vai ser a honra, sua verdade vai ser a honra. Ele é o Senhor, sua verdade vai ser a honra, sua verdade vai ser a honra, sua verdade vai ser a honra, sua verdade vai ser a honra. Santo nome. Ele é exaltado, o rei exaltado dos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Seu Santo nome. Ele é exaltado, o rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, o rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, o rei exaltado dos céus. Aleluia 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 Você tem lição de casa, lembra? Você vai orar por alguém, lembra? Vai lá, agora A palavra de Deus diz que quando os discípulos voltaram Depois de terem sido enviados por Jesus Eles voltaram admirados Jesus Olha só que coisa tremenda Pessoas foram curadas Demônios se sujeitaram E ele disse assim Mas não esqueçam Que a maior de todas as alegrias Foi que o nome de vocês Foi escrito no livro Da vida, lembra disso? Para toda a eternidade O mais importante É que Jesus é o Senhor e Salvador Que a graça De nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus O nosso Pai A comunhão e as consolações Do Santo Espírito de Deus Estejam com todos nós aqui E com o povo de Deus Espalhado pela face da terra Hoje e sempre Amém e amém Vamos na graça de Jesus Amém e amém Amém e amém Amém e amém Obrigado.